Um jovem genuarense fez a composição de uma música cristã. A canção é uma das mais ouvidas nas plataformas digitais. E nossa equipe esteve com ele para falar dos seus projetos. Seja você, mesmo que o seu jeito de ser aos outros incomode. Não queira agradar tentando ser o que não pode. Só vai se machucar. Não se esqueça que está num processo. Cuidado então com os excessos. Não queira tentar ser aquilo que ainda não é. A vida não é um teatro, filme ou reality show. Você é um cristão e não um ator. Por isso, ri, acante e chore. Viva a vida, não demore. Pra que se preocupar com o que vão pensar. Se no final o caso é entre você e Deus. Seja você. Hoje o nosso bate-papo, a nossa conversa é com Wagner Ramos. É o vaguinho genuarense que fez essa composição, essa música com o título Seja Você. Ele vai falar o porquê dessa composição. E ela que tem feito sucesso não só aqui, mas em vários lugares mesmo. O vaguinho, primeiro, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pra falar um pouquinho de músicas cristãs, dessa composição, de outras composições. De você. Primeiro, seja você. Muito obrigado também pelo convite. Fico muito feliz por saber que a nossa cidade tem valorizado os artistas da terra. Então é com grande alegria que a gente está aqui pra poder fazer esse momento, esse bate-papo. Então, essa composição que o vaguinho acabou de nos apresentar e que é de conhecimento de muitos. E quem ainda não conhece vai ficar sabendo agora. Foi produzida, foi escrita em 2017 e lançada no ano de 2019. E tem feito assim, tem transformado. Ela é muito profunda essa composição. E o que que, quando você fez essa música, quando você produziu essa composição, como é que veio? Que inspiração foi? Que mensagem você quis deixar? Está deixando, né? Primeiramente, quero ressaltar, né? Desculpa. Primeiramente, quero ressaltar que eu estava na Fraternidade Caminho, né? Como Frei Cristiano, da Dolorosa Paixão. E, neste momento, nós estávamos em um período formativo, de noviciado. E é um período muito forte de oração, de experiência com Deus, com o próximo e, mais ainda, consigo mesmo. É um ano de autoconhecimento, de busca pela santidade, mas no nosso interior. E, neste tempo, nós vivíamos este processo. E foi como uma resposta de Deus para as minhas orações. A vida religiosa, ela, muitas vezes, exige de nós uma postura que tem que transcender a nossa essência. E, na verdade, o que Deus me pedia naquele momento era, seja você, Wagner. Independente do nome religioso, de consagrado, seja você, porque a sua essência é que vai transparecer quem sou eu na sua vida. E, quando eu falo da música, seja você, eu também falo de uma perspectiva cristã, né? Uma música cristã, católica, né? Da Fraternidade, o Caminho, né? Claro, na nossa união, né? Na época, como eu disse, fazia parte da comunidade. E é a minha doação, também, para a fraternidade, né? Eu não tenho fins lucrativos com a música. E foi uma graça de Deus muito grande. Então, assim, a ideia é, seja você, a partir da perspectiva de ser filho de Deus, imagem e semelhança de Deus. É tanto que a música termina com um questionamento, né? Mas quem é você? Então, para que a gente possa ser quem nós somos, de fato, é preciso, primeiramente, nos conhecer. E é a partir dessa perspectiva de sermos filhos, imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu fiquei sabendo, já, nas conversas aqui e nas informações que nos chegam, que você também tem outras composições de músicas cristãs que ainda não foram apresentadas, né? Isso se confirma? E como é que você vem trabalhando isso para que, em breve, a gente possa conhecer outras músicas cristãs? Sim, foram músicas que eu compus também quando eu estava dentro da comunidade. Depois que eu saí, eu já compus mais algumas, né? E, de fato, surge a partir de uma experiência de intimidade com o Senhor, né? De uma vivência, né? A música, eu creio que todo compositor vive isso, né? De experimentar primeiro na sua carne, no seu coração, aquilo que ele vai colocar para que as pessoas possam ouvir. Então, sim, existem outras composições, graças a Deus. Tem uma música, a Fraternidade do Caminho, ela lida com pessoas em dependência química, né? Então, assim, são pessoas que vêm de uma realidade muito dolorosa, muito difícil. Então, eu acompanhei muitos dessas pessoas, né? E nós percebemos uma vida destruída, né? Então, essa música eu compus pensando também nessas pessoas. Depois desse processo também de evangelização, desse processo de conversão. Eu me coloco ante ao Senhor E lhe rendo o meu louvor A minha alma o engrandece És meu refúgio, protetor O meu mestre, meu pastor Minha esperança, minha paz És meu abrigo, meu porto seguro Que me acorde sem me condenar Quando minha alma se encontra aflita É em teu colo que venho chorar És o perfeito amor que eu procurava Que me consola em meio à dor O meu espírito, então, se transporta Em santa alegria, em Deus meu Salvador Quando o pecado me cegou Ouvi tua voz A me guiar e me tirar da escuridão Senti tua presença em meu coração Quando a morte desejei, estava lá Quando pensei que eu era um erro na criação Tu me guardavas em teu coração Quando pensei não ser amado Me relembrou Que em uma cruz deu sua vida em meu favor Senhor, Senhor, eu te adoro Meu Senhor É por tua graça e o seu amor Mais outra linda canção E os problemas sociais que estão por aí Sabemos que os casos diminuíram Sabemos que os casos diminuíram Mas muitas pessoas ainda ficam em casa Estão com medo de sair E essa convivência Ela precisa ser intensa Ela acaba sendo uma convivência muito intensa Com as pessoas que moram conosco Então a ideia é Ame as pessoas que convivem com você Que estão ao seu redor O seu pai, sua mãe, seus irmãos Seus filhos Ame porque nós não sabemos Quanto tempo nós temos ainda Nesta terra Não somente pelo coronavírus Mas também uma morte súbita Então assim Que nós deixemos os julgamentos de lado E passamos a amar mais aqueles que nos cercam Amarra gente Eu vou agradecendo ao Vaguinho E ao Wagner Ramos E eu queria que ele falasse também Onde as pessoas podem te acompanhar Te seguir pelas redes sociais E o convite de toda quinta-feira Na Capela São Geraldo Então você pode encontrar Me encontrar no meu Instagram Pode encontrar como Wagner Ramos Ou Wagner Cristão 88 E sobre o nosso projeto Aqui na Comunidade São Geraldo Nós temos as celebrações Temos Santa Missa Também aos domingos Mas o nosso projeto É todas as quintas-feiras Às 19h30 Um momento de intimidade De louvor De oração E de adoração A Jesus Muito bem Finalizamos Com mais um pouquinho Do Seja Você Por isso Ria, cante e chore Viva a vida Não demore Pra que se preocupar Com o que vão falar Se no final o caso Entre você e Deus Você é mais que um poeta Sua missão é ser profeta Mas só palavras não vão te ajudar Quando com Deus se encontrar A sua atitude é o que vai te salvar Ou te censurar Seja você Pois Deus te vê Mas quem é você É isso aí, Wagner Boa sorte nos projetos E mais músicas, né? Para o nosso povo Para a nossa gente O nosso povo